Hoje no Brasil, mais de 90% da população sabe o que fazer para combater a dengue, segundo o Ministério da Saúde. No entanto, a metade dessas pessoas só toma alguma atitude em época de campanha ou surto. Para aumentar a mobilização durante todo o ano, o governo conta com empresas públicas e privadas. Mais de 500 empresários são parceiros no combate à dengue. O Ministério é responsável pela arte. Já a impressão em embalagens de produtos, uniformes e até botijão de gás é paga pelas empresas. Enquanto a gente não tem uma vacina, a gente quer criar essa cultura, nesse contato diário, criar essa cultura do combate à dengue dentro das residências e na sociedade como um todo. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre Padilha se reuniu com os empresários para pedir o apoio na combate à dengue, mais uma vez. Eles receberam kits com informações da campanha. Atualmente, 16 estados correm risco alto de epidemia. Padilha explica que, com a ajuda deles, a informação estará onde nem sempre os agentes de saúde conseguem chegar. A dengue é causada por um mosquito que se adapta muito bem ao dia a dia das pessoas, ao ambiente privado, à casa delas, ao lugar de trabalho. Então, nada melhor do que o envolvimento de todos aqueles setores que chegam no ambiente privado das pessoas. Conseguem entrar na casa delas, que a mensagem dialoga com o dia a dia onde elas vivem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.